Bom, a Samsung lança o Freestyle principalmente para o público da geração Z, que são as pessoas até 26 anos. As nossas expectativas são bastante altas porque foi um sucesso na CES, mundo afora, nos países em que já foi lançado o Freestyle também é um sucesso. Então a gente espera cada vez mais se aproximar desse público e rejuvenescer tanto a marca quanto os nossos produtos. O Freestyle é um produto que tem quatro principais pilares. A portabilidade, porque ele tem só 830 gramas, então ele vai com a pessoa para qualquer lugar. Ele é smart, tem o mesmo sistema operacional, aplicativos e conteúdos das Smart TV Samsung. Ele vai até 100 polegadas também, então a imagem é bem legal em Full HD. Ele é um produto com configuração instantânea e super fácil e por fim ele também tem som embutido. Então, embora ele seja um projetor portátil, dá até dó de chamar de projetor de tão completo que ele é. Você consegue projetar ele no teto, de um lado, diferente do que a gente conhece como projetor, que precisa estar no meio do espaço, da sala e etc. Ele pode estar num cantinho. E com relação à parede branca, ela também não é necessária, porque ele vai ter a calibração smart. O que é essa calibração smart? Você consegue fazer como se fosse o filtro do Instagram para o Freestyle. E aí ele vai entender, poxa, mas eu não tenho uma parede branca, eu tenho uma parede roxa. O que eu tenho que fazer para essa projeção ficar melhor? E ele se regula automaticamente. O Freestyle também é compatível com baterias externas, com power banking de 20 mil miliamperes e saída de 20 volts. Mas no futuro, a gente vai ter uma bateria externa, um power banking específico do Freestyle, que deve chegar no segundo semestre de 2022. Nossa tagline de campanha é diversão para levar junto, porque você pode fazer diversas coisas juntos. Você pode trabalhar, já que é possível espelhar um smartphone, um notebook no Freestyle. Você pode levar para uma festa, mas você pode simplesmente usar na sua sala para fazer o seu exercício ali junto com a sua youtuber preferida. Ele é a primeira vez, é a primeira campanha que a equipe de TV faz voltadas para os Gen Z. Então a gente tem um squad de influenciadores todo diferente do que a gente está acostumado a lidar. Vai ser uma campanha bastante online, mas a gente vai para todas as frentes e tem muita coisa legal que vai vir por aí no sentido de marketing. Oi Riqui! Turn off the Freestyle! Che I feel, I feel it